Hoje a gente tem essa consciência de que os nossos produtos provém de matérias-primas e recursos naturais, então a gente vai ter um plano de ação para ter uma contrapartida e oferecer um mundo melhor, mais colorido e cheio de vida para as pessoas e para a comunidade. A Tintas Virginia quer continuar crescendo de forma sustentável, quer continuar perpetuando esses valores que são ética, trabalho em equipe, foco no cliente e produtividade. Quer crescer, criar novas experiências para os nossos consumidores, criar uma parte ambiental também que agregue valor para a comunidade. Desde a fundação da empresa, um dos principais pilares estratégicos é o foco do cliente e é o atendimento. Então a gente faz isso através de palestras, através de uma capacitação, através de exemplos. A gente fala muito da frase importe-se com a solução para o cliente ou então assuma problemas que não são seus. A nossa loja conceito que a gente está criando, está elaborando, está desenvolvendo, ela vem com o intuito e com o principal objetivo de fornecer uma nova experiência no ramo de tintas. E a gente quer inventar novas formas, uma forma diferente de mostrar os nossos produtos. Uma forma de mostrar os nossos produtos não somente através de latas, através de um catálogo ou através de um site. A gente quer trazer práticas dinâmicas, algo mais experimental para essas pessoas. Nós, recentemente, participamos de um projeto chamado Orcatona com a Universidade. E dali surgiram muitas possíveis inovações, muitos produtos, muitos serviços que podem agregar no nosso dia a dia. Nosso principal desafio agora é reagrupar, organizar todas essas ideias para implementar e apresentar essas novas soluções, essa nova forma interativa de ver os nossos produtos, serviços que agregam valor para nossos consumidores. Eu gosto de estar presente, eu acho que é uma fonte muito rica de aprendizado e conhecimento e que agrega valor para as nossas organizações. Além disso, eu vi uma vez que o fundador da Disney, fundador da Pixar, falou que um dos pilares estratégicos dele também é sempre estar perto das universidades. Isso aqui eu tomei como verdade, identifiquei e por conta disso a gente foi buscar essa parceria com a universidade para implementar esse projeto.